Foram quase dois anos de ponte interditada, comércio afetado e passagem alternativa para os motoristas. Até que, enfim, a ponte velha foi entregue. Durante esse tempo, os comerciantes do entorno da ponte sofreram grandes impactos. O dono desta peixaria, por exemplo, passou por maus bocados. Antes dessa interrestão da ponte, a gente tinha aqui um negócio futuramente, eu vendia 500, 400 quilos de peixe por semana. Depois que interditaram essa ponte aqui, eu passei a vender 100, 120, 130 quilos de peixe. Eu tenho dois filhos, uma esposa e só trabalho só. Eu sempre trabalhei e só eu quem mando uma casa, não a gente não tem serviço. Só eu quem fazia a renda de casa, não tinha ninguém que ajudasse. Só esse ponto aqui mesmo, quem trazia a nossa feira, trazia a nossa condição financeira. Aí como essa ponte ficou interditada, a gente perdeu vários clientes, porque muitas vezes ele tem preguiça de arrudear, de fazer essa volta toda. Com acesso a essa ponte agora, vai ficar muito melhor. A cerimônia de inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Por causa da pandemia, poucos estiveram presentes. Após um breve discurso do prefeito Fábio Aragão, a ponte foi inaugurada, entregue e os motoristas ficaram animados. A Zaneto, se é a primeira pessoa a passar na ponte, enfim, depois de tanto tempo, a ponte inaugurada está pronta para estar usando. Pronta para estar usando, começa a reagir, né, que aqui estava meio morto, mas agora vai tudo, começa a fluir, né. Graças a Deus a ponte foi aberta, é uma vitória para Santa Cruz. É uma satisfação muito grande, a gente está aqui nessa obra, é importante demais para Santa Cruz do Capibaribe. Falamos durante a nossa campanha que a nossa parceria com o governo do estado traria frutos para Santa Cruz, e essa é uma obra muito importante para o comércio de Santa Cruz, é uma entrada, é a entrada principal da cidade, e estamos aqui felizes com o apoio do governador Paulo Câmara, que tem trabalhado por Santa Cruz, deputado Diogo Moraes, deputado Eduardo da Fonte, os nossos vereadores, nosso vicelinho, e nosso grupo político fazendo o que nós nos propusemos, que é trabalhar por nossa cidade, e o resultado está aí. Três meses, a ponte que passou tanto tempo parada, mas nós conseguimos e estamos entregando essa importante obra para Santa Cruz. Você consegue precisar do valor gasto em toda a obra da ponte? Um milhão de reais, um milhão de reais foram gastos aqui na ponte. Claro que com essa alta dos insumos, esse valor passou disso, mais em torno de um milhão de reais foram gastos aqui nessa obra. Eu espero que agora com ela aberta eu possa conquistar o meu funcionário de volta e voltar o nosso movimento, que talvez não seja igualmente era, mas pelo menos vai começar a etapa de trazer de volta aquilo que a gente perdeu antes. Então a partir de agora vocês estão esperançosas para que o movimento aumente e a renda também aumente, né? Com certeza que a gente começa a vender muito para o salário da gente também ser melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.